Música Vamos aqui marcar nossa presença nessa audiência pública Em primeiro lugar, nós produtores audiovisuais nos aliamos aos demais setores da cultura aqui presentes Pleiteando junto à Câmara a antiga bandeira de 3% para toda a cultura do orçamento global Pensamos no audiovisual como produção de conhecimento, formação de identidade e cidadania Sabemos que os 30 milhões aportados na época já não correspondem à mesma cifra atual E precisariam ser corrigidos Mas mesmo assim, considerando a conjuntura econômica da cidade Este montante já seria suficiente para alavancar nossa atividade Desde o apoio à produção, difusão, formação e custeio da Especine Empresa que vem fazendo milagres com o atual orçamento Música Música Música